Boa tarde, são 15 horas e 45 minutos do dia 28 de setembro de 2015 Estamos entrando no Distrito Federal, Brasília Aqui a divisa ali, vocês estão vendo a placa ali, a divisa de Goiás, que é o Distrito Federal Distrito Federal fica dentro do estado de Goiás, praticamente Passamos de vidas, já estamos no Distrito Federal De 54 quilômetros, estamos lá em Brasília Bem-vindos a Engenho das Lages Sobe bastante, sobe bastante, Brasília fica bem no alto Cerrado, temperatura 34 graus aqui no sertãozão, aqui no Cerradão Uma subida bastante forte aqui Estou com 33,834 toneladas praticamente Scania BR440, Opticruise 12 margem, caixa automatizada Você pode ver esse caminhão ali, está bem lento também Porque está bem pesado, é um bitrem, é um assento e é um volvão, é desse 360 Aqui tem um pedacinho aqui, se você entrar ali para a direita, você sai lá no Gama, viu? A Berges aqui, Gama é uma cidade de Brasília, área metropolitana do Distrito Federal Só fazer a Cusã, Brasília, Distrito Federal, porque Brasília é lá o miolo lá, né? Depois em torno aí é Distrito Federal Aqui é Cidade Satélite Aí já tem cidade que não é Cidade Satélite E ali, essa 040 ali, dá para ir para o Gama, dá para ir para a Belão de Zonde Está com cara de chuva, viu? Não é por nada não, mas está com cara de chuva Aqui que eu falei, pegando aqui a direita, você sai lá no Gama Gama, antigamente, no tempo que eu servi o exército aqui em Brasília, 88 É considerado um lugar mais perigoso que tinha em Brasília Hoje eu acredito que não, segundo meus amigos aí de Brasília falavam Acho que não é tão não, mas antigamente falava Gama, nossa A galera cortava um doce, viu? De Gama, Ceilândia Hoje parece que Ceilândia, não sei como é que funciona Ainda mais, aí a gente não acompanha, não sei, né? Qual que é um dos bairros mais perigosos aí Samambaia também Era um lugar, periferia perigosa Ah, hoje mudou muito, né? Antigamente tinha muita Ou mudou para pior, ou mudou para melhor, né? Não sei Mas Brasília é bonito, é um lugar muito bacana Meu irmão mora aí Desde 88, veio servir o exército Ele ficou aí, casou aí Constitui família aí Tá se aposentando já Essas rodovias, rapaz, é uma tristeza Uma hora é 60, uma hora é 80, uma hora é 90 Você não sabe Você leva multa, você não sabe porquê, rapaz Porque é muita, 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 muita Divergência de velocidade Ela não, ela não para Vai lá na cidade só É, muda muito Às vezes tá 90, não é mais 90, é 60 É pouco, é 70 E às vezes não tem placa visando Só tem o radar Para arrecatar mesmo, para pegar Falou galera Até daqui a pouco Gravamos outro videozinho da hora Chegando lá em Brasília Por enquanto ficamos nessa aí Chegando aí daqui a pouquinho Chegamos lá no cliente Sair lá de De prata Hoje Estamos chegando aí Por volta das 17 horas em Brasília Valeu galera Um abraço Até depois Obrigado aí Os novos inscritos aí Pode acompanhar o canal aí Só tem coisa boa Te garanto para vocês Se quiser conhecer a estrada aí Conhecer o Brasilzão É aqui no diário de bordo De um caminhoneiro Um abraço galera Obrigado aí Curte o video aí Se inscreve Compartilha É isso que motiva a gente Viu Um abraço